Eeeeeee! Eeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeee! Eeeeeee! Eu to neve! Adivinha onde é que vai parar esse videozinho? Youtube vai gostar. Puta, é pior que entrou água. Não entrou. Não? Não. Uhuuu! Milk Shake de CRF! Uhuuu! Claro que entrou água. Na cueca, na bota. Está gostosa a água Está molhadinho? Jesus, Maria Nossa, molhadinho mesmo Impressionante como freio Meu Deus, o dianteiro Traseiro, concordo com o Gui Cara, tu chega no lugar, tu quer dar aquela paradinha Rápido e não consegue Bom que tu treina Vai treinar a frenagem Treio traseiro Obrigado Filtro é do lado de cá dela ainda Que sorte Gente, está muito freio O teu fio está do lado de cá, né? É Próximo Próximo banho Nem sujou a moto Tu caiu e... Não, sabe que tem uma pedra ali Ela bateu aqui, ó E jogou Jogou para o lado Olha a técnica, olha a técnica E essa moto do Matheus Toda fibra de carbono É pró, hein? Quase tem o meu salário De carbono Tô duvido Bengala de fibra de carbono Olha só, galera Isso deve ter custado uns 7 mil eus Em cada bengala Não, pegou bem Se pegou, se virou Até a gente Não vou rolar Com o salto Tá andando que é uma condenada Fala, garoto Vocês são foda É louco, eu te fodeu Pelo menos ainda tem